Moradora há 10 anos de uma mansão com mais de 2.600 metros quadrados em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, Xuxa Meneghel enfrenta dificuldades para vender a residência e sofre com isso. Entenda o problema da apresentadora agora com o Notícias da TV. Xuxa tenta se desfazer do imóvel desde o ano passado, quando perdeu a mãe, Alda Meneghel, mas ela ainda não encontrou alguém que aceite pagar o valor que está pedindo pela casa, avaliada em 18 milhões de reais. É uma situação difícil para mim, é uma coisa pesada e ruim. Além de ser muito grande, me traz muitas lembranças. Eu construí pensando na minha mãe, nas necessidades dela. Tudo lembra minha mãe e também a minha filha, a Sasha. E ela não está aqui, explicou Xuxa em entrevista ao programa Hora do Faro, no dia 9 de junho. A apresentadora entrou no assunto quando foi questionada por Rodrigo Faro se não se sente muito sozinha no assuntuoso imóvel. Dona Alda sofria com a doença de Parkinson e morreu aos 81 anos em março de 2018. Xuxa chegou a construir um mini hospital em casa para cuidar da mãe. Já a Sasha mora em Nova Iorque desde 2017. E o namorado da apresentadora, Juno Andrade, se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro. A residência conta com seis suítes, escritórios, sala de jantar, sala de TV, jardim de inverno, academia e tem 14 banheiros. A ideia de Xuxa é se desfazer do imóvel para morar em um lugar menor, mas ela já esclareceu que não quer sair do Rio de Janeiro. O que você faria se estivesse no lugar da apresentadora? Comente, opine e deixe a sua mensagem aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. E aí Obrigado.